Sabe qual que é o erro? É o erro de não trocar e somente buscar. Então a gente tem que entender aí que esse tipo de brinquedo, ou qualquer brinquedo pro cachorro, ele é uma caça, tá? Pro cachorro, nosso cão aqui dentro de casa, ele já sabe que é um brinquedo, mas o comportamento dele é um comportamento de comportamento natural. Então ele demonstra coisas naturais pra ele, que são naturais pro cachorro, que é não dividir a caça comigo. É por isso que ela corre, por isso que ela não deixa eu pegar, porque ela não quer dividir a caça comigo. Pensando aí em comportamento natural. Então gente, sempre que a gente for querer, sempre que a gente quiser alguma coisa com o nosso cão, principalmente ligado a isso, né? Pegar alguma coisa dele, se você correr atrás dele, ele vai correr cada vez mais, tá? Então o ideal é sempre que você tenha uma troca. Ó, eu te dou esse, você me dá esse. Eu te dou esse, você me dá esse. Testa aí com o seu cachorro, vê se funciona. Depois você me manda um direct lá no Instagram com um videozinho. Beleza? Testa aí com o seu cachorro, olha só. Testa aí com o seu cachorro. Obrigado.